Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, o meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Se é a primeira vez aqui, já clica nesse botãozinho vermelho para se inscrever, também deixar muito like e não esqueça de deixar o sino das notificações, a opção todas ativado, para você não perder nadinha de nada que eu postar por aqui, combinado? Então está certo! E hoje eu quero mandar um abraço bem especial a todos vocês, independente de ser inscrito no canal ou não, de estar chegando agora, já ser da casa, aquele abraço, aquele beijo bem especial. Gente, para tudo, porque hoje é aquele dia maravilhoso que eu amo de trazer peças novas para vocês e o melhor de tudo, rápidas, fáceis e econômicas e peças exclusivas que você não viu ainda aqui na plataforma desse jeitinho. Quer conhecer? Então deixa esse like aí, gente, fica aqui comigo! O nosso vídeo de hoje tem o patrocínio e a parceria das lojas Vera Cruz Aviamento, situada em Florianópolis, tá, gente? Se você é de Florianópolis e região, é a melhor loja, não deixe de conhecer! Gente, também temos o apoio aí e a parceria de Mala Gabi Oficial, meus amores! Olha só que lindo que fica o nosso trabalho com a nossa etiqueta personalizada, a nossa tag, né? Procure no Instagram por Mala Gabi Oficial e esse tapete fofurento, olha que lindo! Todo cheio de novidades aqui, tanto na parte da base inicial quanto na parte reta, né? Todo vazadinho, olha isso! Pra economizarmos material, pra ficar charmosinho, pra ficar diferente e exclusivo. Já está entrando aqui agora com a videoaula, meus amores! É o tapete mais fácil, mais rápido e mais econômico do mundo! Sem exageros, tá, gente? 260 gramas, ele pesou apenas de fio Ordem 6, dessa marca São João, que eu também amo! E com essas cores que eu amo, gente, eu amo demais esse telha, tá? Mediu 65 centímetros no comprimento por 46 em largura, podendo ser aumentado tanto em comprimento quanto em largura com a maior facilidade desse mundo, tá, gente? E essa aqui é mais uma peça da talentosíssima artesã Márcia Regina. Vocês verão mais alguns modelos entrando por aí nos próximos dias, gente! Pensa numa menina cheia de talentos, né? E ela cedeu gentilmente aí pra gente estar gravando. Eu agradeço muito, mando um beijo bem carinhoso pra ela e peço pra você, gente! Vamos seguir ela lá no Instagram, o link do Instagram dela vai estar na descrição. Segue a Márcia Regina, fala que foi lá no trabalho dela através de mim que eu vou ficar bem feliz, tá bom? Então tá certo, gente! Prepara um lugar bem confortável aí pra vocês, tá? E boa aula! Então, para a nossa aula de hoje, eu vou estar utilizando esse fio 100% algodão da linha Rubi da marca Têxtil São João, tá? É ordem 6 e eu vou estar utilizando a agulha de número 3,5. Vamos começar, então, fazendo o nosso nozinho no nosso fio. Eu faço dessa forma, ó. Tá? Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Faço mais uma, duas, laço meu fio e volto na quarta correntinha, tá? Então, ó, contando a partir da agulha. Essa aqui que tá na agulha não conta, então, uma, duas, três. Vou voltar aqui na quarta correntinha. Coloquei um ponto alto. Venho na próxima, coloco mais um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. Na penúltima correntinha, mais um ponto alto. E na última, mais um ponto alto. Opa! Certo? Então, a gente vai ficar com seis pontinhos altos. Lembrando que a correntinha conta como um, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Vou virar o meu trabalho dessa forma. Vou levantar aqui uma, duas, três correntinhas pra fazer a altura do meu primeiro ponto alto, tá? Essas correntinhas já vai contar como primeiro ponto alto. Laço meu fio e venho no mesmo lugar, ó. E vou colocar aqui mais dois pontos altos. Um. Dois. Então, percebam que eu fiquei com um bloquinho de três pontos altos no mesmo pontinho de base, tá? Sem dar corrente, eu vou laçar meu fio. Vou vir aqui pra essa correntinha aqui, ó. É o último da carreira que conta como ponto alto. Se eu virar, ó, você vai lembrar que é aquela correntinha que você voltou, ó. Bem na correntinha da ponta, né? Do alto. Aqui, você vai colocar três pontos altos, ó. Um. Dois. 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 Então, olha só, eu fiquei com dois bloquinhos de três pontos altos, sem dar correntinha entre eles. Agora, eu viro meu trabalho novamente. Levanto uma, duas, três correntes. Laço meu fio no mesmo lugar, eu venho e coloco mais dois pontos altos. Um. Dois. Tornei a ficar com um bloquinho de três pontos altos, ó. Sem dar corrente, eu laço meu fio. Novamente, eu venho no último pontinho aqui e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Olha só. Viro meu trabalho novamente e vou repetir de novo. Então, é uma... É um conjunto de repetições até o tamanho que você desejar, tá? Quando você chegar no tamanho que você desejar, você vai finalizar com seis pontinhos altos, ó. Dois. E três. Então, a gente já fez aqui, contando com a primeira carreira, duas, três, quatro carreirinhas, tá? Nós vamos trabalhar até ficarmos com... Até aqui, ó, eu fiquei com quinze carreiras, tá? Vamos completar a décima sexta carreira agora, ó. Viramos o nosso trabalho, vamos fazer uma, duas, três correntinhas que vai fazer a vez do primeiro ponto alto. Agora, eu venho para o próximo ponto alto e coloco um ponto alto. Próximo aqui, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. E aqui, no último, um pontinho alto, tá? Sempre cuidando para pegar bem em cima, né? Para ficar bem retinho, ó. Então, dessa forma, a gente vai ficar com dezesseis carreiras, tá? Então, se você quiser aumentar, você vai aumentando. E a última carreirinha tem que ser igual à primeira. Conforme iniciamos a primeira aqui, só de pontos altos, tá, gente? Então, agora, nós vamos começar a trabalhar circular, né? De forma circular. Então, eu vou virar o meu trabalho aqui, dou uma alongadinha nesse fio, volto no mesmo ponto e coloco uma cor... É, busco o fio, né? E faço um ponto baixo e uma corrente, mais uma para dar altura do primeiro ponto alto. Laço o meu fio, venho no mesmo lugarzinho e coloco mais um ponto alto. Laço o fio, no mesmo lugar, mais um pontinho alto. Fiquei com um bloquinho aqui de três pontos altos bem no cantinho, ó, tá? Vou fazer uma correntinha de separação. Vou pular um... Dois pontinhos, tá? Ó, a gente tem... Trabalhamos em um, pulamos um, dois. Vai ficar bem no ponto alto de número três aqui, né? Entre o ponto alto de número três e o ponto alto de número quatro, eu vou pegar no meio deles aqui e vou estar colocando o bloquinho de três pontos altos. Um... Dois... Três... Faço uma correntinha novamente, vou vir aqui nessa correntinha que fez a vez do ponto alto, ó. Bem na terceira alcinha dela, contando de baixo pra cima, eu vou estar colocando os três pontinhos altos. Um... Dois... Três... Então, eu fiquei aqui com um bloquinho, né, de três pontos altos, ó. Três bloquinhos de três pontos altos separados aí por uma correntinha. Vou fazer agora uma, duas correntes, vou alçar meu fio. Vou pular aqui, ó, esse espacinho aqui, tá vendo, ó? Aqui é a última carreira, né, aquela de seis pontos altos, e aqui é a carreira de bloquinhos de três pontos altos. Então, eu pulo essa, pulo essa e venho aqui, ó, bem onde eu peguei os três pontos altos da última carreira que tinha os bloquinhos de três pontos altos, ó. Ali, eu vou estar introduzindo meu fio e vou colocar um ponto alto. Faço uma, duas... Opa! Correntes, laço meu fio, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Então, agora, eu fiquei com um ponto V, ó. Certo? Pontinho V. Faço duas correntes, vou pular esse bloquinho aqui, ó, de três pontos altos e venho para esse, ó, tá? Sempre vai ter duas carreirinhas de distanciamento, ó. Um ponto alto, uma, duas correntes, venho no mesmo lugar e coloco mais um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação, pulo esse, pulo esse e venho aqui no pezinho, ó. Certo? Vou trabalhar dessa forma e a gente vai ficar com sete repetições aí de ponto V até chegar na outra ponto, tá? Ó, eu já tenho três. Só sete ponto Vzinho, né? Então, agora, eu coloco duas correntinhas, ó, duas correntes. Vou vir trabalhar bem em cima do pontinho alto aqui, primeiro ponto alto da carreira, né? Então, eu vou colocar aqui os três pontos altos. Um, dois, três. Faço uma correntinha de separação. Vou contar aqui, ó, trabalhei em cima desse ponto, então, eu pulo esse e entre esse terceiro e o quarto eu faço um bloquinho de três pontos altos de novo. É opcional, se você quer pegar em cima do terceiro ponto, você pode pegar também, tá? Não tem problema. Eu coloquei aqui porque eu acho que fica mais, os espacinhos ficam mais definidos, tá? Ó. Agora, a gente faz do uma corrente, perdão, e vem aqui na correntinha, né? Pra fazer os outros três pontinhos altos, ó. Um, dois, e o último, três. Então, novamente, desse lado, eu fiquei com três pontinhos, bloquinhos de três pontos altos. Vou fazer uma, duas correntes, laço meu fio. Novamente, tá, gente? Agora, você pode guiar por esse lado de cá, ó. Tá? Tem que ser, é, dando um espacinho. Ó, dei esse espaço, vou dar esse, e aí, eu venho bem em cima aqui, ó. E coloco o ponto V. Olha isso. Eu não sei se, talvez, o fundo branco não esteja prejudicando, mas acho que não, né, ó. Agora, eu faço duas correntinhas, sempre duas correntes entre os Vs, tá? Vou pular esse bloquinho aqui, vou pular esse vinho aqui, ó. Então, vou fazendo dessa forma, até chegar no... O fim vai encontrar o início, né? E aí, a gente finaliza a carreira juntos, inicia a próxima. Então, novamente, fiquei com sete pontos Vs desse lado, ó. Coloquei as duas correntinhas. Vou fechar com ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha que eu usei aqui pra dar altura do primeiro ponto alto. Lembram? Então, eu sempre conto assim, ó. Uma, uma, duas, e na terceira, tá vendo? A gente fecha com ponto baixíssimo, ó. Está encerrada aqui a nossa primeira carreira que a gente fez de forma circular, né? Assim. Aqui, ó, eu tenho um outro exemplo em uma corzinha amarelinha, ó. Eu fiz pra vocês conseguirem visualizar, né? Melhor, ó. Tá? A gente está exatamente aqui, ó. Finalizamos aqui. Mesma coisa, ó. Só que uma corzinha mais... Legal pra vocês conseguirem visualizar. Então, agora aqui mesmo a gente vai levantar, né? Uma. Agora, a partir daqui, eu trabalho apenas duas correntinhas pra altura do meu ponto alto, tá, gente? Na primeira carreira, eu sempre coloco três, depois as próximas, sempre somente duas, já é suficiente pra altura do meu ponto alto. Vou repetir aqui, então, ponto sobre ponto. Fiquei com três pontinhos altos. Não vou por aumento ainda nessa carreira, tá? Vou colocar uma corrente, venho nesse espaço aqui, e vou colocar mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente, vou repetir esses pontinhos aqui. Um. Dois. Três. Uma corrente, venho nesse espaço, e coloco três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Repito esses três pontos altos aqui. Um. Dois. Três. Vai ficar parecendo que vai querer embabadar, tá? Mas é normal, ó. Ficamos, então, agora com seis... É, um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de três pontos altos, separados aí por uma correntinha. Vamos trabalhar agora, então, a primeira parte reta. Então, duas correntinhas de separação, laço meu fio, vou vir em cima desse ponto V, e repito ele. Coloco ponto sobre ponto, ó. Dentro desse espacinho aqui, eu vou colocar dois pontos altos. Um. Dois. Em cima do ponto V, mais um ponto. Então, eu fiquei com quatro pontinhos altos, ó. Dois sobre os pontos Vs, e dois dentro do espacinho. Faço duas correntes. Novamente, eu vou repetir. Ponto sobre ponto. Dentro do espacinho, eu coloco dois pontos altos. Um. Dois. E ponto sobre ponto, novamente. Duas correntes. Repito ponto sobre ponto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Em cima do ponto, ponto alto. Duas correntes, e vou fazendo isso até encontrar a parte redonda de novo. Fiz os sete bloquinhos aqui, né? Fiz as duas correntinhas, e agora eu cheguei na segunda parte redonda do meu trabalho. E eu vou repetir de novo, tá? Só a repetição aqui, ponto sobre ponto. Uma corrente. No espacinho, eu coloco três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Repito esses três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Venho no espacinho, e coloco três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Ponto sobre ponto. Um. Dois. Três. E agora, eu faço duas correntinhas pra começar a trabalhar aqui a segunda parte reta, que é igualzinha a primeira. Então, gente, a primeira parte redonda, na segunda você vai repetir o que você fez na primeira. Primeira parte reta, você faz, e na segunda você repete, copiando, tá? Por isso que eu não mostro tudo a mesma coisa de novo, ó. Pode ver que é a mesma repetição, ó. Tá? Ficamos aqui com cinco bloquinhos de novo de três pontos altos, separados por uma correntinha. Então, vou completar aqui a minha carreirinha, ó. Tá? E já voltamos. Então, trabalhei aqui, ó. Chegamos aqui ao finalzinho da carreira. Vou fechar da mesma forma. Segunda correntinha, introduzo a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Dessa forma, está encerrada a nossa segunda carreira aqui, que estamos trabalhando na forma circular, tá, gente? Então, agora aqui, eu vou levantar duas correntinhas pra dar altura do primeiro ponto alto. Vou trabalhar ponto sobre ponto, ó. Dois. Três. Fiquei com três pontos altos de novo, só que agora eu vou começar a fazer os aumentos, tá, gente? Então, eu vou colocar mais um pontinho alto aqui no último ponto alto. Agora, eu faço duas correntes de separação. Venho no próximo pontinho alto aqui do segundo bloquinho e coloco ponto sobre ponto. E no último, eu coloco o aumento. Faço duas correntes de separação. Ponto sobre ponto. E no último, o aumento. Novamente, ele vai ficar com o aspecto de que vai embabadar, tá? Mas é normal, ele vai, conforme nós vamos crescendo as carreiras aqui, ele vai se arrumando, tá? Então, percebam que estamos ficando com quatro pontinhos altos agora pra cada um dos bloquinhos. E estamos colocando duas correntinhas de separação aqui ao invés de uma, tá? Ó. Agora, a partir desta carreira, todas as carreiras, nós vamos colocar duas correntinhas de separação aqui também. Aqui no último, eu vou deixar o último pontinho alto do aumento. Tá, gente? Será essa a repetição por toda, até nós ganharmos o tamanho necessário pra partirmos para o bico de acabamento. Nós vamos trabalhar com essa repetição, colocando o aumento em cima do último pontinho alto, tá? Agora, eu faço duas correntinhas, vou começar a trabalhar a primeira parte reta do meu trabalho. Então, eu venho em cima desse pontinho aqui, coloco um ponto alto. Faço duas correntes, pulo esses dois pontos na base e aqui no último eu coloco um ponto alto. Faço duas correntes, venho para esse ponto do segundo bloquinho e coloco um ponto alto sozinho. Duas correntes, pulo os dois pontos e no último eu coloco um ponto alto. Essa carreira, nessas partes retas, vão ser só bloquinhos assim, tá? Nós vamos fazer essa repetição aqui. Duas correntinhas de separação, colocando ponto alto em cima de ponto alto, dando espacinho de dois pontos altos de distanciamento, ó. Certo? Então, eu vou completar minha carreira. Vou trabalhar até aqui, aí eu volto pra mostrar o início da parte redonda mais uma vez. Olha só, coloquei esse fundinho aqui, pra ficar mais fácil a visualização. Coloquei as duas correntinhas de separação e agora eu venho aqui para o primeiro bloquinho da parte redonda e vou fazer exatamente o que eu fiz ali na primeira parte, ó. Ponto sobre ponto, colocando o aumento no último, ó. Agora, eu faço duas correntinhas de separação, venho já no próximo bloquinho, vou repetir os três pontos altos, ó. Um, dois, três, e no último eu deixo o aumento. Duas correntinhas de separação, certo, gente? Então, eu acho que não precisa mostrar a carreira toda, né? Dá pra pegar bem, é um tapetinho muito fácil, bem rapidinho de fazer. Vou completar aqui a carreira e volto. Então, cheguei ao final aqui da carreira, ó, tá? Já fechei com ponto baixíssimo, vou levantar, então, as duas correntinhas pra fazer a altura do primeiro ponto alto. E aqui eu vou seguir normalmente com aquele padrão de aumentos, tá, gente? Ó, ponto sobre ponto. E aqui no último eu coloco dois pontos altos juntos. Um, dois. Então, agora eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco pontinhos altos pra cada um dos cinco motivos que temos aqui. Duas correntinhas de separação, novamente, eu coloco ponto sobre ponto. E no último eu deixo o aumento. Duas correntinhas de separação e novamente. motivos que eu falo da parte redonda são essas, essas partezinhas aqui, tá? Essas divisõezinhas aqui eu chamo de motivos, tá, gente? Então, pra cada um dos cinco motivos, nós vamos ficar nesta carreira com cinco pontos altos. Na próxima com seis, na próxima com sete, porque a forma de crescer será sempre essa repetição. Deixando um pontinho alto no último ponto da carreira, certo? Completei, então, aqui os meus aumentos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, vou laçar meu fio e vou vir dentro desse espacinho aqui e vou fazer o ponto V, ó. Então, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto dentro do mesmo espacinho, ó. Faço duas correntes, novamente, venho aqui, ó, pulo esse espacinho, venho no próximo e repito o ponto V. Então, duas correntinhas, ponto sobre ponto, é, ponto dentro do mesmo espacinho. Dois pontos, né, separados por duas correntinhas dentro do mesmo espacinho. Olha como que vai ficando, tá? Duas correntinhas de separação, venho dentro aqui desse espacinho e repito o ponto V de novo. Sempre dando um quadradinho de intervalo aqui, ó, pra ficar a separação como aqui embaixo, tá, gente, ó. Então, eu vou adiantar aqui até chegar na parte redonda e já volto. Olha só, tornei a ficar com sete pontos Vs, separados por duas correntinhas. Agora, eu faço aqui, ó, direto daqui, eu faço duas correntinhas e já venho trabalhar aqui a primeira parte dos aumentos. Eu ignoro esse pontinho alto aqui e essas correntinhas, venho em cima do ponto, ó. E vou repetir, então, ponto sobre ponto, deixando o aumentozinho no último ponto, como a gente fez do outro lado. Então, eu vou completar a minha carreira dessa forma, tá, gente? Você completa a sua e a gente já volta para a próxima. Estamos agora trabalhando a carreira de número quatro, né? Uma, duas, três, quatro da forma circular, tá, gente? Vou encerrar a carreira de número quatro e já voltamos na quinta. É só, então, finalizei a carreira. Percebam que é tudo igualzinho, tá? Agora aqui, eu fechei com ponto baixíssimo, né? Vou levantar novamente as duas correntinhas pra altura do meu ponto alto. Vou trabalhar aqui ponto sobre ponto e vou deixar o aumento no último pontinho. Então, agora a gente vai ficar com seis pontos altos pra cada uma aqui dos cinco motivos, né? Ó, duas correntinhas, tá? Então, vou acelerar aqui nessa parte da redonda do primeiro aumento e depois a gente volta na parte reta que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer nesta carreira. Completei aqui os aumentos, então, olha só. Vou, é, fiz as duas correntinhas aqui, agora eu volto a repetir essa carreira aqui, ó, tá? Vou repetir essa carreira. Então, eu vou colocar ponto sobre ponto. Dentro do ponto V eu coloco dois pontos altos. E em cima do pontinho eu coloco ponto alto. Vou ficar com quatro pontinhos altos aqui de novo pra cada um dos pontos Vs. Ó, duas correntes, venho aqui em cima desse pontinho. Ponto alto. Duas correntes. É, duas correntes não, perdão. Dois pontos altos, tá, gente? Ó. E agora, sim, duas correntes. Então, gente, ó. Percebam que é a mesma repetição aqui, ó. Tá? Você vai fazer essa carreira completa, vai respeitar os aumentos conforme a gente tá fazendo aqui. Chegando no final, vai fechar com ponto baixíssimo. E aí, vai iniciar esta carreirinha aqui, ó. Que é só de quadradinhos abertos. Depois, vai iniciar a carreira do ponto V. E depois, vai repetir essa mesma carreira, tá? Você vai fazendo essa repetição até você encontrar a largura desejada do seu trabalho. Lembrando que esse bico de acabamento desse modelo aqui é um pouquinho grande já, tá? Então, esse modelo consiste em repetições de três carreiras, ó. Então, lembre-se que você precisa aumentar de três em três carreiras, tá? Eu vou trabalhar aqui o meu até alcançar um tamanho legal. E já voltamos pra gente começar aí a fazer o acabamento. Então, olha só, gente. Terminei aqui, né? Terminei não. Dei tamanho, né? Pra ele. Fiquei com onze carreiras. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze carreiras circulares, tá? E cada motivo meu dos aumentos ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontinhos de aumento aqui pra cada um deles, tá? Já cortei meu fio aqui. Vou dar mais uma correntinha, ó. Já cortei meu fio, porque agora eu vou fazer o bico aqui com essa cor maravilhosa que eu amo, gente. De paixão essa cor aqui da Texto São João. É a linha Amazônia. Ela é oitenta e cinco por cento algodão e é a cor trinta e três, que eu chamo de cortelha, tá, gente? Maravilhosa essa cor. Então, eu vou fazer o bico de acabamento nessa cor aqui agora, mas é opcional. Se você quiser continuar com a mesma cor, fica lindo também, tá? Então, agora nós vamos fazer uma carreira todinha, gente, só de pontos altos. Esse bico de acabamento aqui é muito fácil de fazer, muito conhecido já na plataforma, né? Inclusive, eu mesma já usei ele em muitos trabalhos meus aqui, tá? Mas ele ficou um charme nesse modelo da Márcia. Ficou maravilhoso. Eu super amei e eu amo esse bico. Então, eu vou introduzir a agulha no mesmo lugar aqui, tá? Ó, eu vou iniciar dessa forma. Faço as duas correntinhas pra manter a altura do meu ponto alto. E simplesmente aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Aonde tiver correntinha, eu coloco pontos altos correspondendo ao número de correntinhas. E aonde eu tenho os aumentos aqui na parte redonda, eu vou respeitar os aumentos, tá? Ó. Então, vejam só. Eu fiz ponto sobre ponto aqui, onde eu tenho o aumento da carreira anterior, eu vou repeti-lo, ó. Do mesmo jeitinho. Aí, eu venho no espaço de correntinhas, eu tenho duas correntinhas, então, eu vou colocar dois pontos altos. Agora, eu sigo tudo de novo, fazendo ponto sobre ponto. Quando eu chegar no aumento, eu respeito o aumento, certo? Então, eu vou dar uma adiantada aqui na minha parte redonda. Eu já volto aqui com vocês nessa parte reta pra mostrar como que vocês farão. Então, olha só como que ficou minha parte redonda, tá? Agora, aqui, o que que nós vamos combinar? Você vai observar a tensão do seu ponto. Se você tiver o ponto muito frouxo, talvez você não precise colocar dois pontos altos em cada espacinho de correntinha desse. Mas, se você tiver o ponto mais ou menos com a tensão parecida com o meu, você pode colocar, sim, ó, os dois pontinhos altos pra cada espacinho de duas correntinhas. O restante, ó, é ponto sobre ponto. Outra ideia que eu tenho, se caso você não queira abrir mão de colocar os dois pontinhos altos, né? Tem gente que gosta que fique bem cheinho, né? A carreira que fique bem cheinha e não com aquele ar que tá faltando ponto, é trocar agulha, usar uma agulha um pouco menor aqui nessa carreira, tá? Estamos usando a 3,5. Use a 3.0, né? Que aí, já dá uma apertadinha, ó. Mas, vai ser assim que você vai trabalhar nas partes retas aí do seu trabalho, ó. Ponto sobre ponto, e onde tem duas correntinhas, você vai colocar dois pontos altos. Então, gente, eu vou adiantar aqui minha carreira todinha, agora eu vou finalizar ela, né? E volto aqui com vocês na próxima carreira. Finalizando, então, a carreira, gente, pode ver que ficou bem assentadinho, mesmo eu respeitando, colocando os dois pontinhos altos pra cada correntinha, pra cada espaço de correntinha, de duas correntinhas, ó. Respeitei os aumentos na parte redonda, tá? Então, agora a gente vai fechar aqui com ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, ó, que a gente fez pra dar altura do primeiro ponto alto na cortelha, ó. Segunda correntinha, a gente introduz a agulha, fecha com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer bloquinhos de sete pontos altos. Então, eu levantei duas correntinhas pro primeiro, vou para o próximo ponto e coloco mais um ponto alto. Próximo, mais um ponto alto. Vamos trabalhando dessa forma até ficarmos com sete pontos altos um seguido do outro, ó. Um após o outro. Então, temos três, seis, sete. Sete pontinhos altos. Vou fazer duas correntes e vou pular dois pontinhos aqui na base. Novamente, eu repito sete pontos altos. Faço dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Faço duas correntinhas de separação, pulo dois pontos na base. Se começar a querer virar sexto aqui, você pode pular apenas um pontinho aqui no distanciamento de correntinha ao invés de dois, tá, gente? Mas, nas partes retas aqui, tem que ser dois pontinhos pulando pra não dar embabadamento aí na sua peça, certo? Então, o que que eu vou aconselhar a vocês? Faz umas três ou quatro sequências. Analisa assim, ó. Se ele ficar nessa, atenção, tá tudo certo. Agora, se ele quiser emborcar assim pra cima, ele tá repuxando. Esse pulo é apenas um pontinho de base. E desculpa aí, pessoal, os barulhos externos, mas a gente tá morando num sítio agora. Então, tem muito barulho, não é mesmo? Espero que não esteja atrapalhando aí a didática. Vou adiantar aqui e já volto. Finalizei, então, a carreira, gente. Olha só, aí deu certinho aqui a quantidade de pontos. Eu não precisei fazer nenhuma alteração. E a gente ficou com 26 repetições. 26 bloquinhos aí de sete pontos altos, pulando dois pontinhos na base, deixando duas correntinhas de separação. Então, agora, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo pra esse ponto à frente, né? Logo depois de ter fechado com ponto baixíssimo a carreira. Ó, a gente passa aqui pra frente. E uma desfiadinha no fio. Quando isso acontece, você volta e faz tudo de novo, ó. Fechou com ponto baixíssimo, dou uma alongada, volto no mesmo lugar. E busco o fio aqui. Vou ficar com duas alças na agulha. Faço um ponto baixo e uma corrente pra dar altura do primeiro ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. E o próximo, um ponto alto. Vamos deixar o último sem fazer. Então, percebam que aqui eu fiz uma diminuição, né? Eu não fiz o primeiro pontinho, eu já parti para o segundo. E aqui eu deixei o último sem fazer. Então, eu fiz duas diminuições por bloquinho. Vou ficar com cinco pontos altos agora nessa carreira. Faço duas correntes, laço o fio, venho nesse espacinho aqui. Faço um ponto alto, duas correntes. Vou pular esse primeiro ponto. E já parto para o segundo pontinho alto aqui do segundo bloquinho, ó. Vou repetir aqui os cinco pontos altos, né? Vou tornar a fazer a diminuição. Deixando sem fazer o último também, ó. E agora, eu faço duas correntinhas. Venho nesse espacinho, coloco um ponto alto. Duas correntinhas. E já vou para o próximo bloquinho. Ou seja, o meu terceiro bloquinho aqui que eu estou trabalhando já com vocês, ó. E por todos os 26 bloquinhos, a gente vai trabalhar dessa forma, tá, gente? Mas, meus amores, não se apeguem a esse número 26. De repente, você fica com menos bloquinho que eu, né? Por conta de algumas diminuições ou alterações que você fez em carreiras anteriores, tá? Se o seu ponto necessitou disso. Ou, quem sabe, fica um pouquinho mais. Mas, o importante é que ele fique assentadinho, ó, tá? Que ele não fique emborcando nem babadando, tá bom? Então, eu vou continuar minha carreira fazendo essa repetição e já voltamos. Mais uma carreirinha chegando ao final, olha só. Espero que vocês estejam conseguindo ver num ângulo todo, tá, gente? Pra não ter reclamação, né? Depois que a Lise não mostrou o ângulo inteiro do tapete, gente. Tá aqui, ó. Tá? Ó. Então, agora, a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui, após fazer as duas correntinhas, né? Vamos fechar com ponto baixíssimo em cima daquela correntinha que a gente fez, né? No ponto baixo. E está finalizada aqui a nossa terceira carreira na cortelha. Vamos, então, agora, passar para o ponto à frente novamente com ponto baixíssimo. Eu alongo o fio e volto de novo no mesmo lugar, busco o fio, trago pra frente, ficando com duas alças. Faço um ponto baixo e uma corrente pra altura do ponto alto. Venho no próximo ponto e faço mais um ponto. No próximo, mais um ponto. Então, eu continuei diminuindo, ó. Diminuí esse primeiro e o último. Então, agora, eu vou ficar com três pontinhos altos pra cada bloquinho. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui nesse ponto sozinho e sobre ele eu vou colocar três pontos altos, ó. Dois. Três. Fiquei com três pontos altos no mesmo ponto de base da carreira anterior. Faço duas correntes. Vou pular esse primeiro ponto do segundo bloquinho que estou trabalhando com vocês. E vou fazer três pontos altos aqui, um seguido do outro. Olha só, deixei de fazer o último também. Faço duas correntinhas, laço o fio novamente. Eu venho para esse ponto alto sozinho e sobre ele eu coloco mais três pontos altos. Então, essa repetição vai ser a repetição que você irá fazer pela carreira toda, tá, gente? Vai ser essa didática, essa sequência, essa repetição, ó. Então, vamos combinar de você fazer aí ou fazer aqui. E já voltamos, então, para fazer aí mais essa finalização dessa carreira e a próxima. Três. Duas correntes. Pulo o primeiro e coloco três pontos altos. Então, olha só. Certo? Vou continuar fazendo a minha carreira e já voltamos. Finalizando a carreira, então, gente. Fechei com ponto baixíssimo. Vamos passar para o ponto à frente. Com mais um ponto baixíssimo. Volto no mesmo lugar. Busco o fio e faço um ponto baixo. Somente um ponto baixo agora, tá? Vou laçar meu fio aqui, ó. Duas vezes na agulha. Venho nesse pontinho aqui. Vou tirar duas laçadinhas. Duas e duas. Fiz um ponto alto duplo. Vou fazer uma, duas, três correntes. Volto e faço picô. Vou laçar o meu fio. Normalmente, agora, venho no mesmo lugar e coloco mais um ponto alto. Faço uma, duas, três correntes. Volto e faço picô. Laço meu fio. Venho aqui no ponto alto do meio, ó. Faço um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Volto e faço picô. Laço o fio. Venho aqui no último ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntes. Volto e faço picôzinho. Então, eu já tenho um ponto alto duplo e três pontos altos normais. E tenho quatro picôzinhos. Agora, eu vou finalizar aqui com o último ponto alto duplo. No mesmo lugar onde eu coloquei o penúltimo, ó. Tá? Olha só. E vou fazer aqui, ó. Tiro duas, duas e duas. Venho aqui no ponto alto do meio desses três aqui da pirâmide e fecho com ponto baixo. Tá, gente? Olha só. Vai ficar dessa forma. Por que o ponto alto duplo? Porque, gente, ele tá meio querendo dar uma repuxadinha, ó. Se você não quer o ponto alto duplo, você pode colocar correntinhas aqui, ó. Certo? Agora, eu laço meu fio duas vezes de novo. Venho aqui e coloco ponto alto duplo. Faço uma, duas, três correntes, volto e faço picô. Laço o fio, venho no mesmo lugar onde eu fiz o ponto alto duplo e coloco um ponto alto normal. Uma, duas, três, volto e faço o picô. Laço o fio, venho no ponto alto do meio e coloco um ponto alto. Uma, duas, três, faço picôzinho. Novamente, laço meu fio, venho no próximo ponto alto e coloco um ponto alto. Faço uma, duas, três correntes, volto e faço o picô. Laço meu fio duas vezes, venho no mesmo lugar e coloco o ponto alto duplo. Quer fazer todos eles em pontos altos alongados, assim, duplos? Também dá, tá? Vai ficar um lequinho mais alto. Venho aqui e prendo com ponto baixo. Daqui eu já saio fazendo o próximo lequinho, tá? Sem dar correntinha. Então, é dessa forma, gente, que a gente vai fazer a nossa carreira todinha do nosso tapetinho. Nós vamos fazer com esse piquinho agora, a finalização do nosso trabalho, tá? Lembrando sempre que no primeiro ponto alto dos três e no último, a gente coloca dois pontos no mesmo ponto de base. Sendo que é um ponto alto alongado e um ponto alto normal, tá? Ponto alto duplo, né? Vou fazer mais esse aqui com vocês e aí eu dou pausa no meu vídeo e vou finalizar a minha carreira. Olha aí. Sempre será cinco pontos altos e quatro picô, ó. Então, gente, vamos lá? Você finaliza a sua carreira, finaliza a minha e já voltamos. Então, chegando aqui ao finalzinho da carreira, olha só, a gente vai pegar e vai unir naquele ponto baixo inicial que a gente iniciou, ó. Puxa o fio com ponto baixíssimo dessa forma, faz mais uma correntinha. E já podemos estar cortando esse fio, porque já estamos finalizando daí nosso trabalhinho, gente. Ele fica super assentadinho, ó. É aquele tapete que joga e lacra, ó. Maravilhoso, lindo! Tô apaixonada nesse tapete, apaixonada. Agora, o arremate, meus amores, existe muitos jeitinhos, né, de fazer esse arremate. Mas eu faço dessa forma, eu puxo aqui pra trás, já logo em seguida eu abro esse fio aqui no meio, né? É fio seis, então a gente divide em duas partes de três. Muda a posição de uma dessas partes, é lógico, senão não faz sentido, né, você fazer os nozinhos com os fios na mesma posição, ó. E agora, você faz dois ou três nozinhos bem apertadinhos e corta aí o seu fio. Pode estar colocando um pinguinho de cola, se caso não quer que desfia, ó. Vou esconder aqui só mais uma vez. E aí, eu já posso estar cortando aqui o meu fio. E passando a colinha ali depois. Então, é isso, pessoal. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. Eu deixo aqui, mais uma vez, registrado, né, o meu carinho, minha admiração, minha gratidão pela Márcia. Regina, se você ainda não segue ela lá no Instagram, bora seguir Márcia Regina lá no Instagram. Um beijo bem carinhoso aí no seu coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!